Eu vou rude no flow, atrapalha o meu show, dizem que eu erro Mas diz aí que eu nunca erro, eu peco, mas portanto algo me diz que é o certo O incerto em minha mente que gera essa confusão, irmão E eu não caio fácil não, Jão Isso não é difícil, é meu vício, só rima de coração E se eu cair, não é problema não, menor Eu levanto o sul e trampo, faço três vezes menor Minha arte já fez parte de várias gerações Eu sou M, neném, tio, pai, desculpa e toca corações Vários vilões vão tentar, vários bicos vão me tirar Antes de abrir a boca, se ponha no meu lugar